Bom dia! São seis horas da manhã, o sino do mosteiro avisa, hora mais do que oportuna para proporcionar-nos uns aos outros um despertar inspirado. Em época de reclusão, os encontros estão dificultados. E assim, alguém que vive do discurso como eu é muito convidado para lives. Através das técnicas, chegamos a muitas pessoas ao mesmo tempo. Algumas lives para pouca gente, público restrito, outras lives mais abertas, outro dia eram 50 mil a acompanhar. Reflexão sobre a vida. E aí eu falei, 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 falei e é claro, os comentários vão indo e quando há 50 mil comentando, eles vão numa velocidade espantosa. E eu fiz o que tinha que fazer e encerrei o meu trabalho e depois pedi para que alguém me lesse os comentários, pelo menos alguns deles. E curiosamente havia lá o seguinte, poxa vida, o senhor não falou da pamonha sem a pamonha, o seu discurso não tem a menor graça, o senhor está muito sério, o senhor não falou palavrão, o senhor não faz o que normalmente faz e por isso a sua performance foi entediante e decepcionante. Havia outros dizendo assim, ainda bem que não teve a pamonha porque eu já não aguento mais esse exemplo, é um exemplo muito repetido, muito batido e é claro que o senhor poderia ter substituído por outros, mas não o fez, pelo menos não citou a pamonha outra vez que eu já não aguento mais. E aí então eu pude perceber que ante esses comentários contraditórios, excludentes entre si, teria sido impossível contentar a uns e a outros. Essa é uma lição incrível, por quê? Porque talvez nunca seja possível contentar a uns e a outros. Por essas e por outras, sempre haverá quem não goste do que você fez. Sempre haverá quem deteste o que você acabou de concluir. Sempre haverá aqueles que tenham odiado as suas ideias e a maneira como você as expôs. E talvez esses sejam mesmo haters. Por quê? Porque ali odiaram e manifestaram a sua tristeza causada por você. Haverá sempre os que se alegram e, portanto, você fica à mercê de uma série de variáveis opiniões que você não controla. Se tentar alegrar a todos, entrará em colapso em colapso mental. Se a sua afecção, se a sua alegria, se a sua felicidade depender do aplauso sistemático e unânime daqueles que te avaliam, não será feliz nunca. Nunca. Porque sempre haverá, na internet e fora dela, quem fale mal de você, quem não concorde e ataque as suas ideias e a sua maneira de viver. Por essas e por outras, se você quiser alguma chance de uma vida feliz, se buscar de fato momentos de tranquilidade e despreocupação, liberte-se, liberte-se a opinião do outro. A sugestão é você colocar no lugar o próprio aplauso, a própria avaliação. Criteriosa, séria e autêntica, mas a própria avaliação. Dessa maneira, eu que dou aula há 35 anos e lives há algum tempo, sei muito bem quando fiz melhor, quando fiz pior. No despertar inspirado, é a mesma coisa. Haverá dias de inspiração incomparável, haverá dias mais sofridos, haverá dias que as ideias fluem com perfeição, haverá dias que elas se embaralham na confusão das palavras, por essas e por outras, eu sei muito bem quando fiz melhor, quando fiz melhor, talvez o grande mérito seja em buscar sempre, perseguir sempre o melhor, mas podemos nos avaliar, afinal de contas, nem sempre temos sucesso, nem sempre conseguimos. A libertação do olhar do outro, virando de costas para os grilhões de uma força que não controlamos, dispensando a escravidão diante de uma reputação que nos põe de joelhos, porque a reputação será sempre um eu, produzido pelo outro. Numa polifonia louca, que obedece a lógicas estranhas, aonde uns acabam criticando porque alguns outros elogiaram, e às vezes nem tem muito a ver com você, mas tem a ver com o que pensam que você representa, defende assim por diante. E essa polifonia que escapa completamente ao teu controle, poderá te deixar em depressão, arrasado e destruído. Por essas e por outras, mantenho o meu conselho, a busca do aplauso de si. Não um aplauso fácil, não um aplauso cínico, mas um aplauso verdadeiro de quem reconheceu autenticamente que naquele dia foi muito bem, saiu-se muito bem, mandou bem, como dizem hoje em dia. Quando você verdadeiramente constatar que mandou bem, que importância tem a opinião daqueles que conhecem você tão menos? Deus. Eu espero que você tenha curtido e gostado, eu espero que você consiga criar uma coraça contra tudo aquilo que te apequena, porque se continuar dependente para ser feliz do olhar positivo unânime do outro. É possível que não seja feliz nunca. A semana acabou. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua atenção, pelas palavras de entusiasmo e saiba, sábado e domingo oportunidades haverá para você repetir a oitiva desses áudios, rever os vídeos para que segunda-feira a gente comece com tudo na busca de uma semana inédita, virginal e irrepetível. Fica bem, até segunda.